Vamos começar, eu gostaria de começar aqui com uma análise sua em relação à Embraer, as ações da Embraer que apresentaram uma autoexpressiva no pregão de hoje, chegando a subir 6%, um pouquinho mais de 6% após a companhia informar que recebeu uma série de encomendas que totalizam mais, quase 3 bi de dólares, 2 bilhões, 2,7 bilhões, o que representa 14 bilhões e meio de reais. Então, vamos começar pela Embraer, pode ser? Com certeza, falar com a Embraer dá prazer de falar, é um case que chama bastante atenção, é uma empresa que a gente acompanha bastante, está na Alking, e é um dos casos que eu já dou um spoiler para vocês, que na nossa visão está mais depreciado na bolsa. Lógico que tem os fatores de curto prazo ali, que acabam prejudicando o próprio setor aéreo, mas é um case muito interessante. Só pra vocês terem uma ideia contextualizando, o Felipe mencionou aí que a empresa recebeu nesses últimos dias um pedido de duas empresas, a Porter e uma outra empresa também, que totalizaram 2,7 bilhões de dólares. Só pra vocês terem uma ideia, esses pedidos foram recentes. A empresa, se a gente for avaliar em bolsa, vale aí menos de 10 bilhões de reais. Então, lógico que no faturamento não é sempre um parâmetro para o valor de mercado, mas dá uma dimensão do quanto ela está depreciada em relação a toda a carteira que ela ainda tem de pedidos. Sempre é bom a gente lembrar que a Embraer ainda tem a IV, que é uma subsidiária que agora está listada na bolsa lá de Nova York. Pra quem não sabe, vocês devem ter as imagens também já, aquele veículo é um pouco mais futurista lá, que agora já até anunciou recentemente o protótipo, então a gente já tem até protótipo, tem alguma coisa que está sendo mais palpável, mas com o tempo o investidor deve começar a tangibilizar, enxergar e acreditar, porque de fato é algo mais de longo prazo, a gente está falando aí de entregas que começam lá para 2026, mas que tem um grande potencial. Então, assim como outras empresas da bolsa que são mais pautadas no longo prazo, o mercado espera um pouquinho mais digerir ali, começar a ver acontecer para poder precificar. Mas aí que a gente acha que está oportunidade, quando o mercado ainda não colocou a mão, molhou ali, daí começou a avaliar o case, que é aí que está oportunidade para quem tem horizonte de enxergar lá na frente. Então, esses pedidos eu acho que serviram para despertar o interesse, mostrar ali como é que a empresa pode ter muito potencial ainda. É uma empresa que tem o segmento de defesa e segurança, que é conhecida aí pelos seus caças e tudo mais, que fornece para grandes forças armadas no mundo. Tem a parte de aviação executiva que está muito forte, essa questão do fly private, desde a pandemia está muito forte aí no mundo inteiro. Tem a aviação comercial, que foi capitaneada por esses pedidos, que está muito forte, mesmo com essa crise um pouco no setor aéreo. Por quê? A gente está num cenário que as empresas do setor aéreo estão sofrendo um pouco mais por conta da queima de combustível, da queima não, do aumento do preço do petróleo, que pressiona ali o custo com o combustível, certo? Só que a gente também está numa fase em que toda a frota de aeronaves tende a ser renovada. Tem muita frota antiga que está para ser renovada. E o que essas empresas vão buscar de produto ali na hora de renovar as suas aeronaves? Vão buscar a empresa que é mais eficiente, que fornece ali o menor custo. E qual é a empresa no mundo que é praticamente líder nessa questão de custo, de eficiência de combustível? A Embraer. Então a Embraer está muito bem posicionada em todos os segmentos. A aviação comercial é uma que ela deve ser mais líder ainda do que já é hoje. E sem contar todo o potencial que a gente vê na IVE, que a gente mencionou agora há pouco. Então é uma empresa que desperta muito interesse e a gente fala com muita segurança da Embraer aqui na Alkin.